Ele está setando ali a plaquinha e ensinando ela aqui, porque ela vai pilotar o simulador usando apenas o movimento da cabeça e da boca para acelerar e frear. O que ele está fazendo ali, ele está ajustando o magnetômetro, porque é um demo, então ele só está achando o norte, ele está ensinando ela ali como é que funciona, é uma plaquinha de sensores, uma comunica com a outra via bluetooth, está vendo, tem um canudinho ali que ela vai colocar na boca e com isso ela acelera e freia, ele vai instalar. Ok, está chato? Então, você quer chato? Ok. Ok. Instalando ali, instalou no velcro, né? O boné tem um velcro, então ele consegue fixar a placa. Ok. 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 Agora, olha só para o vento, eu vou calibrar o estereo para você. Ok. Ok. Eu posso ajustar para o carro aqui. Então, isso está centrado. Então, você pode ir para o carro. E aí, a cadeira treme conforme balança o carro. Você tem toda a sensação que você está dirigindo no simulador. Vamos atacar para o Kinex. Nós temos a oposição do jeito que o Sam gosta. O Excel é suco no jogo. Mas, nós podemos programar de qualquer maneira. O Sam gosta de outra maneira. Você pode programar tanto para chupar quanto para soprar. Para o acelerador, né? Está aí, olha. Olha que legal. Então, é a plaquinha que está ali no chão. Que é a centralzinha que está comunicando lá. E o Bluetooth. Aqui ela está com a placa e o cap no boné. E ela comanda conforme os movimentos da cabeça. E com a boca, né? É isso aí.